VT de Abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Administração, Disciplina, Matemática Financeira. Competência 1, Vídeo 3 de 4. Compreendeu os conceitos de juros simples e compostos e capital. Olá pessoal, queremos agora praticar um pouco do que nós temos lido no nosso caderno, ok? Vamos trabalhar agora juros simples através de alguns exercícios. O primeiro deles já tem o seguinte enunciado. Qual o montante de R$ 1.600, aplicados por um ano, a taxa de juros simples de 50% ao ano? Primeiramente é importante que você organize os dados da seguinte forma. O capital vale R$ 1.600, o prazo é um ano, a taxa é 50%, eu divido 50%, o que nos vai dar 0,5. A fórmula de juros é capital, taxa e tempo, como nós já sabemos. Logo, iremos aplicar da seguinte forma. R$ 1.600, que multiplica 0,5 vezes 1. O valor do juros será R$ 800. A questão pede o montante, que é o valor do capital acrescido dos juros. Logo, será R$ 1.600 mais R$ 800, que nos dá um montante de R$ 2.400. Vejamos agora um exemplo para encontrar o valor da taxa. Qual é a taxa anual de juros simples, que transforma R$ 4.500 em um montante de R$ 8.100 em um ano? Novamente, o montante vale R$ 8.100, o capital vale R$ 4.500, o montante será capital mais os juros. Daí nós podemos encontrar o valor dos juros, certo? Fazendo a subtração do montante pelo capital, o que nos dá um valor de juros de R$ 3.600. O prazo é um ano. Quem será a taxa? Podemos aplicar novamente a fórmula de juros simples. Fazendo a substituição dos valores, onde tem J eu coloco R$ 3.600. Onde tem capital, colocamos R$ 4.500. Onde tem prazo, colocamos 1. Lembrando que M representa o prazo. Fazendo a devida divisão, nós iremos encontrar um valor de 0,8. Multiplicamos esse valor por 100 e encontraremos, então, uma taxa de 80% ao ano. Vejamos agora um exemplo para calcular rendimentos. Calcular o rendimento por R$ 3.000, aplicados por um ano, a taxa de juros simples de 25% ao ano. Rendimento, nós temos que entender logo que rendimento se refere a juros. O capital é R$ 3.000, o prazo é de um ano, a taxa é 25%, dividimos por 100, encontraremos 0,25. Quem será o juro? Capital, taxa vezes tempo. O juro será R$ 3.000, que multiplica 0,25, vezes 1. O juro será R$ 750. Ok? Vejamos agora mais um problema para encontrar o valor de resgate, logo, o montante. Qual é o valor de resgate de R$ 500, aplicados por 16 meses, a taxa de juros simples de 12% ao trimestre? A questão pede o montante, o capital é R$ 500, o prazo é 16 meses, a taxa vai ser 12% ao trimestre. Como estamos trabalhando com prazo em meses, nós vamos lhe aconselhar a dividir esse valor por 3, logo, teremos 12 por 3, que é igual a uma taxa equivalente de 4% ao mês. O juro será, então, R$ 500, que multiplica 0,04, vezes 16, que é o prazo. Teremos, então, o valor de R$ 320. Quem será o valor de resgate? Será o capital de R$ 500, acrescido de R$ 320, que é o juro que nós acabamos de encontrar. Logo, o valor de resgate, o montante, será R$ 820. Som direto Luiz Vitor Denis Ramos Imagens Juliana Aguiar Camila Silva Leandro Gomes William Oliver Interpretação de Libras Rafaela Briani Audiodescrição Jonara Medeiros Siqueira Produção de vídeo Joana Rodrigues Ilustração Miguel Machado Edição Anderson Ferreira da Silva Barbosa Professor Autor Arthur Filgueiras Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Antônio Júnior Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Outubro de 2016 Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti